é uma piada uma senhora viu aquela fila né de gente noite né aí não entendia nada né não sabia de nada e viu aquela fila e passou perto de um motoqueiro os motoqueiros para tirar uma onda com a senhora né aí a senhora chegou para eles assim meus filhos a senhorazinha né meus filhos para que aquela fila ali os motoqueiros a turma de motoqueiro bateu a onda e disse para ela né não vou é porque ali tô dando laranja aí a senhorazinha alegre opa começou a ser alegre opa vou entrar na fila também aí fico na fila aí nessa fila aí entrando gente entrando gente entrando gente aí chegou na vez dela aí na vez dela o o dono da portaria olhou para ela viu aquela senhorinha naquela idade né aí sem saber entender aí olhou para ele disse assim vixe vó a senhora ainda trepa aí ela não machupo era uma filha de um cabaré né não